Graduado em odontologia pela Unifenas em 1997, com mestrado, doutorado, dois estágios de pós-doutorado, o homenageado seguiu na carreira de gestão. É avaliador do Ministério da Educação, de curso de ensino superior, avaliador de residências multiprofissionais e saúde pelo Ministério da Saúde e atualmente conselheiro da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares. Este é um breve currículo do professor Mário Sérgio, que afirma que estar pró-reitor acadêmico da Unifenas é uma de suas maiores satisfações. A gente tem usado essa expressão do faz sentido, de fazer sentido as coisas na vida e uma das coisas de fato que nos orgulha muito é sempre trabalhar em prol dessa universidade, sempre trabalhar em prol dos alunos que aqui estudam, para que possam de fato buscar o seu melhor no mercado profissional, buscando sempre uma boa colocação e uma boa transformação da sociedade que eles estão inseridos. Como acredita a professora Arislane Andrade Baldin, coordenadora do curso de odontologia, as conquistas profissionais do professor Mário Sérgio sinalizam aos estudantes que eles são capazes de alcançar a almejada realização profissional. Por um acaso fui professora, ele foi meu aluno, eu estou aqui desde a primeira turma. E a gente vê a pessoa crescer, e como é bom ver um aluno, um egresso, superando o professor, é excelente. A homenagem integrou a programação da 17ª edição do Congresso Odontológico. Ele contou com uma mesa redonda, formada por egressos, que falaram sobre a abordagem interdisciplinar da odontologia moderna, tema central do evento desenvolvido com minicursos de duas horas de duração. Segundo o professor Marcelo Soares Bertoco, coordenador adjunto do curso de odontologia, os minicursos contemplaram diversas disciplinas, com enfoque no que há de mais moderno na área. Então nós selecionamos vários temas de interesse, entre os quais a harmonização facial, que é um tema que tem despertado muito interesse de vários tipos profissionais, né? E a busca dos pacientes por uma estética mais bem definida também leva a uma procura muito grande, um interesse muito grande. Então, a partir daí, nós selecionamos os assuntos que mais interessariam aos nossos acadêmicos dentro da atualidade da odontologia brasileira. Presente à abertura, o doutor Alberto Magno Rocha Silva, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, destacou o envolvimento acadêmico com o Congresso. Eu tenho que dar os parabéns para a faculdade, para a universidade, para a faculdade de odontologia. Tenho que dar parabéns aos organizadores e a esses alunos que demonstram que realmente querem fazer certo, querem fazer, querem estudar e se formar de maneira adequada.